Amigo, querido parceiro, já tocou em algumas turnês com a gente Rogério Delayo, vai dar uma cancha aqui Na base do jazz e do club Palmas pro homem, por favor 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 Qual é a parte da tua estrada, no meu caminho Será uma tarde ou um desvio Um rio raso, um passo em falso Um prato fundo, pra toda fome que há no mundo Noite alta que revele Um passeio pela pele Dia claro, madrugada, de nós dois não sem mais nada E você Sem quase nada Não tem mais Não tem mais No meu caminho Qual é a parte da tua estrada, no meu caminho Será uma tarde ou um desvio Um rio raso, um passo em falso Um prato fundo, pra toda fome que há no mundo Se tudo passa, como se explica O amor que fica nessa parada Amor que chega sem dar aviso Não é preciso saber mais nada Amor que chega sem dar aviso 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quase nada. Quase nada. Quase nada. Quase nada. Quase nada Quase nada